E no vídeo de hoje nós vamos ensinar pra vocês a ir a preparar o chazinho da romã e o melhor, nós vamos te falar pra que que serve todos os seus benefícios pra quem não sabe, a romã é uma fruta que contém compostos funcionais como flavonoides, quercetina e ácido elegágicos que são antioxidantes que podem ajudar a prevenir o alzheimer e alguns tipos de câncer e também a controlar a pressão alta, além de ter efeito anti-inflamatório e antisséptico ajudando a aliviar a dor de garganta A romã é uma fruta levemente doce e as suas sementes podem ser consumidas in natura ou utilizadas para fazer sucos, saladas e iogurtes Já as cascas, folhas e caules da fruta podem ser usadas para fazer e preparar chaz E agora nós vamos falar pra vocês os principais benefícios que a romã traz para a saúde que são eles 1. Previne o câncer A polpa e a casca da romã são ricas em flavonoides e taninos que são compostos antioxidantes presentes em muitas frutas e vegetais e que ajudam a prevenir o surgimento de alguns tipos de câncer como o de próstata, pulmão, o de pele e até o de mama 2. Previne Alzheimer As sementes e a casca da romã têm compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que ajudam a equilibrar as funções dos neurônios melhorando assim a memória e prevenindo o surgimento do Alzheimer 3. Evita doenças do coração O surgimento da romã é rico em compostos como ação antioxidantes e anti-inflamatórios que aumentam os níveis de colesterol bom que é o HDL no sangue, prevenindo assim algumas doenças do coração 4. Fortalece o sistema imunológico A romã é uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes que também atua inibindo o crescimento de bactérias ruins e aumentando o número de bactérias boas no intestino Esta função ajuda a equilibrar a flora intestinal melhorando a absorção de vitaminas e minerais pelo órgão além de fortalecer o sistema imunológico prevenindo problemas de saúde como gripe e também diarreia 5. Reduz a pressão arterial Os antioxidantes presentes na romã promovem o relaxamento dos vasos sanguíneos o que facilita a circulação do sangue e assim ajuda a prevenir a pressão arterial Mantenha a saúde da pele 7. Combate a diarreia por serica e tanino que são compostos que aumentam a absorção de água e diminuem os movimentos de expulsão das fezes pelo intestino 8. Previne gengivites 9. Previne e melhora infecções na garganta A casca da fruta e o caule da romã são muito eficazes para prevenir e melhorar infecções na garganta 10. Previne a diabetes O suco fresco da romã é rico em antioxidantes que além de outros benefícios ajuda a melhorar as funções do pâncreas que é o órgão responsável pela produção do hormônio insulina no organismo 11. Ajuda também a perder peso e agora nós vamos te ensinar a preparar aquele chazinho de romã as partes que podem ser utilizadas para fazer o chá da fruta desligando o fogo e em seguida abafando a panela por 10 a 15 minutos após esse período deve-se coar e beber o chá morno de duas a três vezes por dia além do chá também pode ser utilizado o suco da romã que é feito apenas batendo uma romã com um copo de água no liquidificador e bebendo em seguida de preferência sem adoçar e esse é o vídeo de hoje se você gostou deixa um joinha nesse vídeo se inscreva no nosso canal e não esquece de compartilhar com seus amigos